Mas Gaete, eu quero agora ir com ela, a minha querida Delane Letícia, que foi saber sobre as pragas. Quem são as pragas? Vou lhe contar. Mosquitinhos como moscas, os insetos, moscas, barata, rato, grilo, cupim, ave marina. Vamos acabar com isso e Delane explica pra gente, né querida? Boa tarde, Mônica. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Pode Entrar. É isso mesmo, Mônica. Hoje iremos falar sobre um tema que é bastante preocupante, que preocupa muitas pessoas, principalmente no ambiente que é o nosso próprio lazer, a nossa casa, que é sobre as pragas urbanas. E neste período de aumento das temperaturas, de altas temperaturas, insetos como baratas, mosquitos, dentre outros, começam a aparecer com mais frequência e pode causar danos à saúde e ao bem-estar. Por isso que, principalmente nesse período, a detetização, ela é fundamental. E pra falar um pouco mais sobre isso, eu estou aqui com a diretora administrativa da Desempraga, Letícia Carvalho. Eu gostaria de já começar aqui lhe perguntando, Letícia, tudo bem? Como é que você está? Quais são os primeiros sinais de que uma casa precisa de uma detetetização? Boa tarde a todos, né? Como ela já estava mencionando aqui, né? A gente trabalha com serviço de controle de pragas, né? Num ramo aí de desinsetização, desratização, desculpinização, insetos alados em geral, né? Então, quando o surgimento de alguma praga tiver algum foco, nós fazemos primeiramente uma vistoria no local, né? Essa vistoria, os nossos técnicos responsáveis, eles detectam através de o quê? No caso, roedores, né? Através de fezes, de urina, de rastros, de gordura que eles deixam no local, né? E, assim, no período como está muito quente, né? Eles podem também aparecer durante o dia, que é primordial, assim, o aparecimento deles é mais à noite. Mas, em caso de alta infestação, durante o dia que eles vêm aparecer mais, né? Então, assim, a gente pede que, assim que vocês verem algum foco de algum tipo de praga, no caso, roedores, como eu meditei, né? No caso, insetos alados, como moscas, mosquitos, também aparecem demais nesse período, né? Que é propício, muito quente, eles vão procurar algum atrativo principal, né? E o dor também chama atenção, falta de limpeza no local, de higiene, né? E também, no caso, moscas, também insetos como baratas, eles procuram também locais muito quentes também, que é primordial para eles também sobreviverem, né? E, então, a gente pede, recomenda que o pessoal procure uma empresa que seja altamente especializada nesse controle de pragas, né? Que tenha as licenças todas sanitárias em dias, né? Profissionais qualificados, responsáveis, né? Atuantes no mercado, né? E, assim, a gente está aqui pronto para atender vocês da melhor forma, né? Dedicação, compromisso, responsabilidade. A nossa empresa é uma empresa que já atua há oito anos no mercado, né? Em toda Terezina e regiões, Parnaíba, fazemos o aeroporto de Terezina, localiza, seminovos. Então, essas empresas, assim, é um sucesso o nosso trabalho e a gente só tem que agradecer e também, quem precisar também do nosso serviço, estamos prontos para lhe atender. Letícia, deixa eu lhe perguntar, voltando aqui, o período de detetização, ela deve acontecer de quanto em quanto tempo? Certo, uma boa pergunta. A gente recomenda a cada 90 dias, né? Se, caso em alta infestação, é bom sempre fazer periodicamente, né? Então, no caso, 90 dias é o período que a gente estipula para o cliente estar entrando em contato com a nossa empresa. Perfeito, então fica aí, gente, já uma dica da importância da detetização, de procurar uma empresa responsável, uma empresa séria, que segue com todas as leis, as regras, as normas, tudo corretamente. Assim como as dicas da Letícia, fica aí para todos vocês que estão acompanhando em casa, nesse período de altas temperaturas, do aumento das temperaturas, os insetos já vão começar a aparecer, já estão começando a aparecer, seja na sua casa, em ambientes fechados, na sua empresa, e a detetização, ela é importante, tanto para a sua saúde, quanto também para a saúde da sua família. E aí E aí E aí E aí